Vamo dar o 360 na cidade, pra gente ver se encontra algo. Vamo, vamo dar um rolé. Vamo... Achar alguma coisa... AI! Ai, o cara aqui! Ai, já lancei muito tiro nele. Eu também. Liga que ele vai morrer. Relaxa, morreu. Matamo, moleque! Boa! Que é extreme, pô! Fala aí, pessoal! Aqui é o Menextreme, trazendo mais um vídeo de Rust World, galera. Rust World. Galera, Rust World foi atualizado e agora existe isso aqui que vocês estão vendo. Foi atualizado o mapa, acrescentaram cidades nele e que, tipo, foi atualizado hoje, galera, agora. Eu acho que eu sou um dos primeiros Youtubers aqui do Brasil a trazer Rust World com essas construções novas, com as cidades. Isso aqui não é de player, galera. Tipo, não foi os players que fizeram a casinha deles aqui. Isso aqui é do próprio jogo que fez essas construções. É pra quê que fizeram isso? Pra ter o maior PVP, galera. O maior PVP entre a galera. Isso aqui tá parecendo... Tá parecendo uma armatriz, galera. Daisy. Olha que clima sombrio que tá a cidade. Tudo fechado, eu tô com medo daqui a pouco aparecer um zumbi. E puxar no meu pé. Caraca! Um PVP aqui vai ser insano pra caramba. Galera, agora deu vontade de jogar... Ó que loot. Ó balas, munição. A gente já tá cheio de munição. Isso aqui foi tudo de loot que eu consegui, galera. Dá pra abrir isso aqui? Não, não dá pra abrir a lixeira. Olha o vento de fundo. Meu Deus! Vamos. Vamos fazer o seguinte, galera. Tem ali mais um loot ali. Tem ali mais um loot. Agora eu animei jogar Hot World. Agora eu animei, galera. Olha que centro de cidade maneiro. Eu quero uma arma boa. Melhor do que essa pistola. Beleza? Enquanto não tem... Vamos pegando flechas e munição. Caraca, eu tô com medo, galera. Saída de cara com um player. Tá de noite aqui na cidade. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo. Quando ficar de dia, eu volto. Eu vou ficar aqui amoitado. Olha, o cara já fez uma casinha aqui pra ele, malandro. Já fez uma casinha pra ele. Vou tentar fazer uma casinha pra nós também. Já volto, galera. Fui! Beleza, galera. Ficou de dia. No entanto, o Mano Mafio chegou aqui de encherido. Mentira, eu que chamei. Cheguei pra balar, rapaz. Te ajudar aqui. E te dar o apoio. Galera, tem dois caras ali em cima. Já... Olha lá, olha lá, olha lá. Cuidado. Vai levar tiro, Manfio. Eles tão mirando. Eles tão mirando. Eles tão mirando. Caraca, tu tá parecendo o Jack Bauer, Mano. Com essa roupinha. Olha só, velho. Apontando esse pistolão pra lá. Eita, larga o dedo. Olha lá como é que ele foi. Caraca, olha o dedo, moleque. Olha lá, como é que ele foi. Nossa! Acertei o HS. Boa. Mas não morreu. Hs de pistola não mata, velho. Boa. Acertou o HS, boa. Vamos subir lá em cima? Bora! Vamos. Vamos que o nóis é maluco. Ele tá apontando pra nós, Manfio. Cuidado! Ó, eles estão de pistolinha só não. Tá ligado, né? Aham! Tô trocando o tiro com ele Ah, ele tá aqui embaixo, aqui embaixo, Mafio Foge, só foge Só foge, vamos pra cidade, Mafio Vambora, eu tô Tô na tua fuga aqui, nego Tem um de Spice ali Eu falei que aqui O PVP era intenso, galera Mal chegamos e arrumamos confusão Cadê tu, Mafio? Eu tô um pouquinho pra esquerda aqui, quer dizer, pra direita Eu tô, acho que eu tava te vendo Eu vou seguir É tu aqui? É, eu pulei Eu tô igual o Jack Baller, por quê? Porque tu tá com essa toquinha aí e tava mirando pra ele assim Mirei, mirei pra ver Calma aí, deixa eu recarregar Ah, leitãozinho Vamos dar um rolê pela cidade, Mafio Bora Na real, fica aí, fica aí que eu vou fazer a print A thumb do jogo, Mafio Tô aqui, no meio da rua Vem cá, aperta o nome Ah, agora a ponta, pra mim não, a ponta é de lado De lado Sim Aí, moleque Caraca, vai ficar muito bacana Show? Show de bola Então vambora Bom, vamos dar uma luteada na cidade? Vamos, vamos tentar achar um dinheiro aqui pra nós comprar mais arma boa Bom, Mafio, o negócio que nós fizemos lá, botamos lá aquelas fundestas e colocamos nosso totem Se a gente morrer agora Vamos junto, vamos junto Vamos junto Se a gente... Tá travando pra tu? Tá travando um pouquinho, dando umas lagadas, tipo um jobback Leg é, tá dando leg do server Se a gente morrer, a gente não vai conseguir voltar, tá ligado? Exato Aqui, um lutezinho aqui, ó Boa Eu queria uma arma Eu tenho bala de tudo quanto é arma que tu imaginar Flecha Se quiser flecha, vai pegar ali, Mafio Eu tô com 100 aqui Nossa É, eu peguei luteando Nossa, tá travando muito o lagzinho Deixei só a tinta Boa Caraca, esse mapa vai ficar muito bacana Tu já viu alguém fazendo vídeo desse mapa, Mafio? Não, é novidade no canal e no jogo também Então já vai deixando aquele like aí, galera Isso aí, falei pra galera, cara Eu não vi ainda nenhum youtuber brasileiro trazendo Ó, tem aqui bala Pega a bala de spaz aqui, que eu já tenho um monte de bala Cadê tu? É isso que eu tava te perguntando Eu fui empolgado na pista aqui Eu entrei aqui no bequinho Deixa eu ver Calma Escutou isso? Escutei Tá aqui perto da gente Aham Vem pra pista, vem pra pista e vamos buscar Olha O que é que tu escutou? Deram um rajadão agora, Mafio É, o bagulho tá ficando doido ali, cara Eu tô aqui na pista Cadê tu? Tá, calma aí Eu acho que eu fui no maior pra frente Aqui, aqui, aqui Aqui, atrás tu Aqui, ó Onde é que tu entrou? Aqui, aqui Ali atrás da lixeira tem um lootzinho Bolado, blindado aqui, ó Ah, flecha e bala de escopeta Sim, eu tenho muita bala de escopeta Mas se a gente achar uma arminha, a gente já fica Como? Blindão E armado Até os dentes Isso aí Cara, um PVPzinho aqui dentro vai ser muito bacana Vamos lootear esse container aqui Deve ter alguma coisa, eu acho Bora Pulei, pulei, pulei Conseguiu pular? Pula Pulei e aperta C Ah, dá mesmo Não precisa apertar C, não Ah, tá Tem bala de pistola e pneu só Peguei já Beleza Mas tu quer bala de pistola? Não, eu tenho aqui bastante Bala de pistola eu tenho pra caramba Tenho 108 Eu tô com 60 aqui, mas tá bom Será que dá pra cima no alto dos prédios, meu filho? Eu acho que dá, cara Olha lá, lá em cima tem uma construçãozinha tão bonitinha É mesmo, eles não poderiam fazer algo tipo desse tipo e não deixar subir Ó, igual esse aqui, ó, dá pra entrar É, esse aí é tipo uma espécie de estacionamento Pode vir, pode vir que dá pra subir, vem Dá mesmo? Dá, dá Oh, é estacionamento mesmo É, é, é igual a estacionamento Eita, tomei um rollback Tá, o do rollback tá, tá, tá insano aqui nesse servidor Esse servidor, a gente tá, é oficial? É, é oficial, é oficial Mas tá dando um lag monstro, galera, pra gente Tá, eu acho que é o único servidor disponível até agora É, né, com esse mapa Aham, exato Ele lançou algumas horas, porque a atualização tinha saído bem, bem rapidinho Não tem muito tempo, então, tipo, tá pegando no teste do teste do teste Beleza, a gente tá aqui desvasculhando isso pra ver de qual que é da bagaça Vamos dar o 360 na cidade pra gente ver se encontra algo Vamos, vamos dar um rolé Vamos achar alguma coisa Ai, o cara aqui, ó Ai, já lancei muito tiro nele Eu também Liga que ele vai morrer Relaxa, morreu Matamos, moleque Boa Que é extreme, porra Deixa eu dar uma olhada Caraca, que susto Só tem flash e bala Pode pegar os dois, meu filho Tá, tá Ai, caraca Com nós não mexe não, rapaz Aqui é Jack Ball e o Peter Park Vambora Beleza, nós viemos de onde? A gente veio de lá de trás, já mesmo De certeza? Ou não A gente veio daqui A gente veio daqui A gente veio daqui Então vamos continuar a dar o 360 pra cá, meu filho Sem, 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 sem Ali, outro cara ali, meu filho Larga o dedo, Jack Ball Vamos lá, vamos lá Larga o dedo, Jack Ball Vai pela direita Que eu vou por aqui Tá, tá, tá Vamos cercar esse maldito Encurralar, tá ligado? Ele entrou na casinha, meu filho Entrou na casinha Tá, tá, tá Tô entrando também Larguei o dedo nele Tomou muito tiro Ele subiu a escada Subiu a escada Tá, tá Vou subir também Cuidado, cuidado Pra ele não pegar surpresa aqui em cima Morreu, 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 morreu Boa Eu tinha mirado no coco dele Largado o dedo Só que tipo Lagou Eu pulei da escadinha Pegou a arma bolada Ah, moleque Você arruma teu dente aí Tem mais um pneu aí, Mafio Vamos embora Que eu já quero montar meu carrinho Se liga aqui Copetão, ô sniper Ai, moleque Toma aqui, então Toma aqui, ó Eu tenho, eu tenho Eu tenho 58 Fica contigo Vai aparecer mais 58 Já dá muito tiro Vamos embora Que já foi 2 hoje pro caixão Caraca, nós somos muito boladão, Mafio Não adianta nem se esconder em casa não, rapaz Mas a gente busca Bom, na real, Mafio Nós vamos continuar dando uma rolê pela cidade aqui Se a galera quiser mais vídeos de Hurt World, galera Se quiserem mais ação aqui no Hurt World Deixe seu super like Galera, vamos tentar bater aqui, ó 15 mil likes bolado em Hurt World Pra gente continuar aqui com esse PVP insano, né, Mafio? Aham Clica nesse botãozinho aqui, ó Que tá aqui embaixo, ó Tá vendo aqui, ó Peraí, aqui Aqui embaixo na direita Aquele like E se não for inscrito Vai pra aquele lá da esquerda E clica pra se inscrever no canal Boa, pinguinha, não Aí depois de se inscrever É só alegria Só alegria, compadre Boa, boa Vambora, Mamafio Vambora Vamos ver o que a galera acha Que a gente continua aqui no PVP Pessoal, muito obrigado Vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem Bem BAM Vambora 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 Tchau.